Já que a gente está falando sobre as mulheres, né, que tem o sobrenome Bolsonaro, teve um evento nesse final de semana, Juliana, que chamou bastante atenção, que eu queria até aqui ouvir também o Josias a respeito disso e você. A Heloísa Bolsonaro, ela discursou durante um evento político no final de semana lá no Rio Grande do Sul. Ela é mulher do deputado federal Eduardo Bolsonaro e ela lembrou dos tempos de namoro e destacou a submissão das mulheres no casamento. Vamos ouvir o que disse Heloísa Bolsonaro. E se essa é a missão dele, essa é a minha missão também. Porque o casamento é isso. Casamento é submissão. E aí deve ter gente agora, meu Deus, eu não acredito que ela falou isso. As tia do Zap já me xingaram. Meu Deus, uma mulher tão jovem falando isso. Casamento é submissão. E é, é estar sob a mesma missão. E é por isso que eu escolhi com quem eu me casei. E claro, não seja submissa a um homem que te humilha, te maltrata. Mas seja submissa a um homem que é submisso a Deus, que é temente a Deus. Em um outro trecho desse evento, ela fala também, critica muito o feminismo, o movimento feminista. E ela diz, ela disse, abre aspas, precisamos de um homem com testosterona. Um homem masculino, frisou. Acrescentando que a família e os valores cristãos também foram depreciados. E ela diz, gente, você pode ser uma mulher que edifica a sua casa. Ou pode ser altamente destrutiva. Escolha quem você quer ser. E você quer mudar o Brasil, comece olhando para a sua casa. Juliana, eu começo com você. Como mulher, como é que você vê essa frase da Heloísa? Ela falou sim que a mulher tem que ser submissa ao homem, nesse sentido. Que recado que ela passa aí, para as mulheres, inclusive. E mostrando apoio aí ao presidente Jair Bolsonaro. Fabiola, são tantas contradições nessa fala, né? Ela representa ali um projeto político que usa, sobretudo, uma bandeira de liberdade. Com frequência, o presidente fala sobre estar lutando pela liberdade, pela liberdade dos brasileiros. Ela fazia uma referência crítica a momentos em que o Supremo Tribunal Federal, no caso, por exemplo, contra o Daniel Silveira, né? Processou ele, prendeu ele, por causa de ataques à corte, de ataques à democracia brasileira. Aí ela se coloca dizendo que nenhuma mulher é totalmente livre. Mas eu, enfim, eles não defendiam um projeto político que diz que está lutando pela liberdade. Esse é um primeiro ponto, sabe? Que me chama a atenção. O segundo ponto aí, já como mulher, é a ideia da submissão. Achar que o casamento é uma submissão. Não, o casamento é uma parceria, né? É companheirismo, é dividir uma vida a dois. E aí pode ser de um casal heterossexual, né? Um homem e uma mulher. Ou pode ser um casal de duas mulheres, de dois homens. Desde que exista parceria, o casamento é isso. Essa é a união do casamento. E não uma submissão de um ao outro. E também me chamou muita atenção que tem um pedaço seguinte na fala dela, que ela fala sobre a questão de ninguém é totalmente livre. Compara isso à questão da lei de trânsito, né? Só que as leis de trânsito são feitas dentro de um Estado democrático de direito, como é o Brasil, dentro do legislativo. Seja no Congresso Nacional, às vezes, por questões locais, em assembleias legislativas locais. Ou seja, a população brasileira vota para representantes fazerem as leis. A gente se submete a leis dentro de um sistema construído democraticamente. Então, não é se submeter, simplesmente. A gente está respeitando um conjunto de regras em sociedade. Não é uma submissão por submissão. Durante muito tempo, nós, mulheres, várias gerações antes de mim, de você, né, Fabiola, lutaram pelo básico. As mulheres, em determinado momento, não podiam votar. As mulheres, em determinado momento, não podiam estudar para que a Heloísa Bolsonaro possa falar em público, assim, né, no palanque, ou muitas mulheres antes dela lutaram para que isso fosse possível, para que a mulher tivesse um espaço na sociedade, né? E esse é um espaço que ainda estamos conquistando. Não conquistamos, assim, sabe? Não foi dado, simplesmente, olha, vamos deixar as mulheres participarem, trabalharem. Não é assim. Isso é um processo de conquista do movimento feminista. Para que hoje ela possa criticar o movimento feminista, ter lugares de fala para fazer crítica, mulheres lutaram por ela antes disso. Então, assim, acho que tem bastante incoerência, bastante contradição, e bastante falta, e muita falta de conhecimento, né? Acho que tem uma ignorância bastante grande sobre o que significa o movimento feminista.